A participante do Big Brother, Juliette, andou falando inglês pela casa. Será que deu bom? Será que ela fala bem? What's up, learners? Júnior Silveira aqui, seu professor de inglês online. O pessoal só fala de Big Brother, não sei o que lá, Juliette, Big Brother e tal. Aí eu resolvi entrar na Hype pra pegar umas views aqui, com certeza. E o mais importante é pra atrair a atenção de pessoas que não me conhecem, ou já me conhecem, mas pessoas que gostariam de aprender inglês e também se interessam pelo Big Brother. A intenção é chamar você pra, de repente, despertar o interesse em você, em estudar inglês, aprender um novo idioma, isso é muito bacana, utilizando um assunto popular, né? E também dar uma aula aqui, algumas dicas pra vocês melhorarem o inglês de vocês, tá bom? Então, se você gostou da ideia, já deixa o like pra ficar feliz, inscreva-se neste canal pra você acompanhar minhas próximas aulas. O Flash, o nosso editor, mandou um vídeo aqui pra mim, da Juliette, falando inglês. Júnior, você precisa reagir a esse vídeo, vai lá, vai ser bacana e tal. E vamos ver o que sai daqui, vamos ver se sai algumas dicas, alguma aula bacana, e se ela fala inglês mesmo. Tá no mundo mesmo, assim eu não consigo ouvir, pelo amor, assim não dá, né? Tu já assistiu How to Get Away With Murder? Eu não sei inglês. Tu já assistiu How to... Como é que ela fala? Tu já assistiu How to... Como é que ela fala? E o Arthur, né, tipo, quê? O que que é? How to Get Away? Bom, ficou claro aqui, né, que ela quis dizer How to Get Away With Murder. Seriado bem famoso, né? Ela não conseguiu pronunciar, mas pelo menos ela tentou, pelo menos pra gente, né, ficou claro que ela quis dizer isso. Talvez pra um americano não ficaria claro, ele ia ter a mesma reação do Arthur, né? Mas pra quem conhece a série, ou já manja um pouco de inglês, com certeza entendeu o que ela quis dizer. E eu achei legal, por ela tentar falar, isso eu sempre valorizei nos meus alunos, em todo mundo que tenta conversar em inglês comigo, sempre valoriza as pessoas que tentam, né? Então isso foi bacana. Eu não sei inglês, tá? Abreviação da advogada. Eu pensei que era um termo em inglês. Ah, tipo, algo em inglês, aí eu, ó, eu não entendo inglês. Eu sempre, quando eu escuto, leio, né, esse termo de sabedoriação, né, de ADV, né, pra advogado, advogado em inglês é lawyer, lawyer, não tem nada a ver, né, com ADV. Eu sempre lembro da abreviação da palavra advertising, advertising, que é propaganda, né, anúncio, e a abreviação é AD, né, AD, AD. Que, aliás, se você colocar um D a mais, vira AD de adicionar, acrescentar. Então tem aí uma diferença, né, uma letra muda muita coisa em palavras. Vamos continuar o vídeo aqui. Ah, a Juliette tá bonita aqui, hein, gostei da Tchelle. Qual é o seu favorito food? Ó, Thaís, Thaís fala inglês, hein. Qual é o seu favorito food? Qual é o seu favorito... Aliás, favorite se escreve dessa maneira que tá aparecendo aqui no inglês americano e dessa maneira aqui no inglês britânico. Olha que coisa, hein. Ó, favorite. Favorite. Vale comida pra avô, hein. Ah, acertou, hein. Cu. 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 Cus. Cus, cu. And. E. Cus, cu. Cus, cu. Cus, cu. Cus, cu. Ah, é. É bebida? Não. Butter. Butter, montanha? Ou beer. Beer. Beer, óbvio. Bebida é beer. Não, beer. É só beer. I love it. Ah, what's your favorite food? Né, a Thaís perguntou. Ela falou... Cus, cus. Cus, cus. Minha mãe adora cus, cus. Meu pai também gostava muito. Agora, será que cus, cus existe em inglês? Deixa eu procurar aqui. Eu vou lá no word reference, que é o dicionário que eu gosto bastante, né? Word reference. E vou procurar a palavra cus, cus. Ó, e não é que eu achei? Olha aqui, ó. E vou pegar a pronúncia dessa palavra. Cus, cus pronunciation. Vamos ouvir? Cus, cus. Cus, cus. Cus, cus. Cus, cus. E pra ter certeza que essa palavra existe mesmo, eu pego cus, cus, né? E jogo no Google Imagens. E aí, eu vou ver ali no Google Imagens várias fotos de comidas. De cus, cus. Então, realmente existe cus, cus. Olha que coisa, hein? Então, Juliette mandou bem aí. E ainda soltou com ovos, né? With eggs. Aliás, ela falou with, né? With. A pronúncia não está correta. A pronúncia correta é with, né? With. Tipo um sonzinho de Z no final, né? With eggs. Cus, cus. With eggs. E aí, no final, falaram sobre bebida, né? Beer. Na verdade, bebida em inglês é beverage. Beverage. Beverage é tipo bebida em geral. Pode ser cerveja, né? Beer. Whiskey. Whiskey. Juice. Bebidas em geral, beverage. Quando você fala beer, você está falando cerveja. Beer. Agora, cuidado para não confundir cerveja com urso, que em inglês é bear. Bear é urso. Beer, cerveja. São coisas diferentes, tá? Não vá confundir, como já aconteceu com muita gente, né? Eu já confundi no meu início lá dos estudos. Então, beverage. E uma coisa que me chamou a atenção aqui nesse vídeo é a reação da Viih Tube, né? Essa loirinha aqui. E youtuber também. É claro, né, que ela não deu risada da Juliette. Ela deu risada com a Juliette. Mas essa cara que ela fez aqui no final é tipo assim, poxa vida, ela não sabe falar inglês? Não conseguiu falar inglês? Eu posso estar totalmente errado. Mas é uma dica para você que está ouvindo o amiguinho falar inglês e esse amiguinho não fala tão bem assim. Vai com calma. Não ria dele. Não tire sarro da pessoa que está tentando falar inglês. Pelo contrário, elogia. É louvável isso. A pessoa tem medo de falar, medo de se expressar em inglês porque já sofreu algum trauma antes, alguém riu dela. Tem uma experiência negativa com o idioma. E você tem que dar força para ela falar. Errado ou certo? Vai falando. Vai falando. Deixa falar. Porque errando é que se aprende. Se você comete erros e é corrigido, você vai diminuindo os erros. E vai falando cada vez melhor. E muita gente hoje não fala inglês, até sabe, mas trava na hora de falar por causa de experiências negativas que tiveram. Então não ria do seu amiguinho falando. Eu sabia. Eu amo a Ariana. Eu amo a Ariana. Obrigada. 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 Eu amo a Ariana. Eu amo a Ariana, que ela falou, né? A pronúncia da palavra que ela falou, né? Não é love. E sim, love. Love. I love Ariana Grande. Seria assim que ela teria que falar, né? I love Ariana Grande. Love. I love you. E o que ela falou? Next, né? Thank you, next. Thank you, next. Thank you, next. É a música da Ariana. Olha o que ela falou. How to get away. We. Modern. We. Modern. Morte. To get to the end. I love you. Satisfaction. Então aí, ela tava tentando falar ainda, né? O nome do seriado. Saiu morte. Ali é pouca também tentando falar. E no final ela solta um satisfaction. Satisfaction. Parece que ela falou. Satisfaction. Satisfaction. Aquela canção do The Rolling Stones, né? I can't get no satisfaction. I can't get no satisfaction. And I try. And I try. And I try. Esse foi o vídeo da Juliette falando em inglês. Muito bem. Eu gostei. Gostei bastante. Ela tenta falar o idioma. Acho que isso é muito importante. Muito bacana. Acho que ela vai ganhar, né? O programa. Mas estou torcendo aqui pro grande homem Gil do Vigor. O rapaz que levou esse programa nas costas. Muito bem. Informações sobre o meu curso. Tá tudo aqui na descrição. Deixa o like pra ficar feliz se você gostou. E eu separei esses outros vídeos aqui. Que com certeza vão ajudar muito no seu aprendizado de inglês. Eu sou o Junior Silveira. Se inscreve aqui no canal. Deixa o like. Conheça mais o meu trabalho. That's it for today. Thank you so much, guys, for watching. E lembrem-se de todos vocês. See you around. Bye. É isso aí.